Ainda nas notícias internacionais, gente, Rússia e Ucrânia voltaram a trocar acusações sobre novos bombardeios perto da maior usina nuclear da Europa, que a gente sempre fala que é considerada estratégica. A agência de energia nuclear ucraniana disse o seguinte, que as tropas russas atacaram novamente o complexo da usina de Zaporizhia nas últimas 24 horas. Já Moscou disse que artilharias das forças da Ucrânia bombardearam a usina três vezes. O porta-voz do Ministério da Defesa Russa classificou o ato como terrorismo. A agência de notícias Reuters não pôde verificar a veracidade das alegações. As tensões cresceram depois que a maior usina da Europa foi desconectada da rede elétrica pela primeira vez na história. O complexo está sob o domínio russo desde março, mas é operado por técnicos ucranianos. Ainda falando sobre o conflito no leste europeu, forças russas intensificaram os ataques no leste do país, bombardearam uma área residencial em Kharkiv, na cidade, e aí uma pessoa ficou ferida e uma cratera se abriu no meio de uma das principais avenidas da região. Uma cidade próxima a Donetsk também foi atingida por um míssil. Nesta manhã, a Rússia nega os ataques a civis.